Confira algumas dicas de manutenções e cuidados da MT-07. A moto divertidamente monstra, perfeita para você acelerar e sentir a sensação de estar domando uma fera. E você já sabe, a MT-07 carrega o DNA dos modelos da série MT, Master of Torque, e se destaca pela potência, além do torque brutal com a tecnologia Crossplane, ideal para quem busca a combinação de agilidade, segurança e design agressivo. Antes de qualquer coisa, é importante que você faça algumas verificações sempre que for sair rodando com a sua MT-07. Verifique o farol alto e baixo, a luz de freio e o acionamento das setas. Todos esses itens ajudam a manter a segurança na pilotagem noturna e são úteis em ultrapassagens e cruzamentos. Outra dica importante é fazer a calibragem dos pneus semanalmente. Assim, sua moto terá melhor estabilidade, poder de frenagem e economia de combustível. Para saber a calibragem correta, basta observar as indicações da etiqueta existente na lateral da sua moto, na balança da suspensão, próxima ao pneu traseiro. Para sua segurança, é importante conferir o estado da pastilha do freio dianteiro. Ela deve ser trocada antes de gastar completamente. Pastilhas gastas comprometem a eficiência da frenagem e podem danificar o disco de freio. E para evitar qualquer imprevisto, verifique a lubrificação da corrente e se ela está demasiadamente folgada. Vale lembrar que a moto vem com um kit de ferramentas original. Com estas ferramentas, pequenos ajustes de corrente e apertos em geral podem ser feitos com facilidade. Mas importante, leia atentamente o manual do proprietário para saber como proceder. Para sua moto ter sempre a melhor performance, use sempre o lubrificante genuíno Yamaha, o Yamalube. Lubrificante semissintético de alto desempenho SAE 10W40. Recomendado para dar maior vida útil ao seu motor e deixar a troca de marcha mais suave. Mesmo com a troca em dia, não esqueça de sempre checar o nível do óleo. Se estiver baixo, procure sempre completar, respeitando a marca de nível máximo. E fazendo as revisões corretamente, você mantém o perfeito funcionamento da sua moto. Além das revisões, é importante cuidar da moto no dia a dia. Fazer a correta lavagem para sua moto ter um melhor desempenho e ficar sempre com aspecto de nova. Os produtos e acessórios necessários são esponja, pano, água e detergente neutro ou shampoo. A moto deve ser lavada começando pela parte de cima e seguindo para baixo. Porque, do contrário, os detritos que ficam junto às rodas e motor podem riscar as carenagens. E muito cuidado ao utilizar jato de alta pressão. Pois mesmo que a moto tenha sido feita para suportar todos os tipos de situação, é preciso ter atenção para que a umidade não prejudique a parte elétrica nem os sistemas de freios. E uma dica muito importante, não usar solupã ou qualquer outro solvente agressivo. Estes podem danificar a estrutura da moto, como as borrachas, a pintura do motor ou o acabamento das rodas. A corrente de transmissão deve ser limpa e lubrificada em intervalos de 500 km e também após lavar a motocicleta ou conduzir na chuva. Caso contrário, poderá desgastar-se rapidamente, especialmente quando utilizada em áreas empoeiradas ou úmidas. Limpe a corrente de transmissão com querosene e uma pequena escova macia. Após limpar corretamente e secar com pano, lubrifique toda a corrente com o produto adequado, que é facilmente encontrado no mercado. Vale a pena ter todos esses cuidados para manter sua moto impecável. Para ter a sua moto com o melhor funcionamento, é essencial que você faça todas as suas revisões corretamente e dentro do prazo. Revisão em dia significa sua moto em plenas condições de funcionamento. A primeira revisão acontece aos 1.000 km, a segunda aos 10.000 km, e as demais acontecem a cada 10.000 km. O agendamento do serviço é obrigatório, podendo ser feito por telefone, pelo site ou mesmo pelo aplicativo da Yamaha. O pagamento pode ser parcelado no site ou na concessionária. Pronto! Agora que você já sabe tudo sobre as dicas de uso e manutenção para manter a sua moto sempre nova, vamos falar dos itens indispensáveis para a sua proteção. Jaquetas, sapatos fechados, calças e luvas são extremamente eficientes na sua proteção. E muito importante, use sempre o capacete. Prefira roupas que cubram suas pernas, tornozelos e pés. É importante ressaltar que dependendo do ambiente que você vai pilotar, o ideal é utilizar botas. E lembre-se, quem vai na garupa também deve ter os mesmos cuidados. Prepare-se para ter ótimas sensações com a MT-07, a moto compacta e leve que entrega uma aceleração impressionante e reúne as principais qualidades para você viver fortes emoções. MT-07. Divertidamente monstra.